Estados da região norte do país vão aderir ao Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. O ministro da Educação, Aluísio Mercadante, anunciou hoje em Manaus algumas medidas para melhorar o aprendizado das crianças até 8 anos de idade. Nós vamos dar bolsa de estudo para todos os professores e professores, uma complementação salarial, que fazem alfabetização na sala de aula. Nós vamos pagar uma bolsa para os coordenadores que vão monitorar esse problema. E nós estamos pactuando aqui mais engajamento da Secretaria Estadual, das Secretarias Municipais, toda a estrutura da educação da região amazônica para coordenar e vamos produzir e rodar e entregar todo o material pedagógico necessário para melhorar essa atividade.